Agora, Fabi, porque ainda depois tem uma lista bem interessante dos reforços que a gente vai ter para sexta-feira. Bora falar do Pepe, Fabi? Bora que bora falar do Pepe Léguas, que está a 31 jogos atuando pelo Grêmio. É o jogador com mais partidas consecutivas pelo clube nesta temporada. Desde a partida contra o Palmeiras, pelo primeiro turno do Brasileirão, em 20 de setembro, ele participa de todos os jogos do Grêmio. Aí o Pepe... Imagina se ele estivesse com a cabeça no Grêmio. Uma corneta absolutamente inteligente para a galera. Porra, 31 jogos seguidos, sem pedir... Ah, deixa eu ficar hoje em casa aí, porra. Se eu fizer... Ó, o Mário já vai, eu já vou te dar barbado aqui. Ao vivo! 31 jogos, se eu fizer 31... Eu acho que eu já tenho esses 31 jogos aí. Eu quero uma folguinha aí, só um pouquinho, né? Que maravilha, cara. Eu não vou nem falar nada, senão o Mário me demite. A mentira é que eu ganhei fogo assim lá com o Grêmio Santos. É, cara, é isso aí. Ah, mas o Pepe, o Pepe vem sendo, assim, muito importante para o Grêmio e jogando praticamente todos os jogos aí. O Pepe, ele é fominha, meu. Ou ele sai de titular ou ele entra no segundo tempo. Ele é fominha, cara. O Renato sempre fala... Impressionante. O Pepe, ele quer estar sempre no jogo. Se não segurar ele, ele vai todas, né, Fábio? É, o Renato sempre fala... Ah, o Pepe jogou de novo porque ele quis jogar. Ele pediu para jogar, não aceitou ficar no banco, né? Ou pelo menos pediu para entrar depois. E é esse tipo de atleta que queremos e gostamos. E é isso aí, Pepe. Que tu faça gol na final da Copa do Brasil. Às vezes o cara não consegue render tudo que sabe, né? Às vezes tem um problema pessoal, às vezes, enfim, as coisas simplesmente não acontecem. Mas eu acho que não vejo como uma falta de vontade ou uma falta de foco. Eu acho que não, cara. Caiu um pouquinho, caiu um pouquinho. Eu acho que é natural, até pela idade, até por ser o primeiro ano de titular dele, né, cara? Verdade, não é mesmo? Pô, é o primeiro ano, né, cara? A gente até... Eu acho que ele deu uma resposta muito rápida, assim. Ele supriu a falta de Cebolinha em dois, três jogos. Então, aí ia ter que oscilar uma hora, né? A gente vinha de um Cebolinha que acabou ganhando titularidade mesmo, assim, em 2018, né? Sim, sim. Aí passou de 18 e 19 como titular, assim, absoluto, né? Agora veio o Pepe, né? Então o Pepe supriu bem rápido mesmo. É, cara. E só vocês verem o tempo que o Pedro Rocha demorou para se firmar e não ser mais contestado, né? Demorou muito tempo. O Pepe foi dois, três jogos, já pum. Todo mundo, ninguém falava mais do Everton. A beleza do processo, não é mesmo? Exatamente. Exatamente. Ah, Fabi...